semana eu vou fazer uma feijoada com meus colegas raivinho menino eu trabalhei amanhã todinho eu lembro das tendas aqui você lembra que ele montou aqui eu quem fiz aquela feijoada menino eu fiquei babando pela feijoada ele vai me chamar pra me dar um pouquinho porque o cheiro é sensável eu quem trabalhei amanhã todinha pra ele e pro Lucas quando eu cheguei aqui vinha saliva, aquela vontade de comer um pouquinho da feijoada os carlinhos tá piando, né carlinhos aí deu lá em cima, sobrou um pouquinho da feijoada ele disse, rapaz, isso tá uma delícia mas não deu pra quem quis os colegas ali, aí fez aqui debaixo da mangrana fazia uma feijoadinha mesmo depois eu mandei a mamãe cobrar os 20 reais que ele disse que ia me pagar e eu não paguei não eu disse, mãe vai lá cobrar o carro que ele não deixou nem um pouquinho da feijola pra me comer e ainda tá me devendo a mamãe mas você me pagou depois isso isso se lascou muito bem revolta das domésticas do proletariado vamos Ailton Júlia pintou com as meninas Ailton Júlia pintou todos esses dias eita pescarama e vai levar ela pra onde, hein? eita é porco, é? meu Deus Ailton Júlia eita eita eita, pega ele tá fedor do crânio ele tá fedor do crânio assim é fácil então bonitinha a Virentes fazer quer fazer com a gente? não, obrigado vou por aí não, mas obrigado nunca mais eu pago adiantado pra ela menino, a filha vai pegar o queijo calma, a panela pra gente começar eita, o que pode ela, menino? onde? ela tá me despedindo aí do lado não é a sua não, moleque as panela de ela e aí? gente acabamos falando uma disputa rívida cheira a energia pago mais nunca sua mãe ter citado assado ele tá lindo, né? tá lindo os meus com os dela parece os olhos da sogra de Chernobyl não foi? olha vixe que cada gente vai comer e vai dar cozinhar com amor, né? tá climão, é impressionante ah, tá climasso acho que tá difícil demais pouco sorriso ela tá dando hoje, né? olha só recebi, olha o que? fazendo a poça olha sorriso sorriso tão natural como a luz do dia tão natural quanto a luz do dia mas que pr... cento e cinco cento e trinta cento e quarenta cento e cinquenta cento e sete cento e sete cento e sete a gente quer vender, é? ainda é vender vamos vender no condomínio é mesmo? eu acho que as pessoas vão querer, não é? quanto é uma? uma? dois reais porra vai cair um bizurro aqui, nenhuma caiu uma aqui, olha vem aí com medo não tá caindo em todos ai mudou com cor ei querida, a senhora tá bem pra fazer esse projeto de Ana Maria Braga aí vão vender mesmo, né? no condomínio, hein? o preto, porque ela já gastou o dinheiro, né? ah, pra você pagar ela, né? mas eu amei como ficou linda, né? vai comer, vida? eu vou como uma? ah, não, amanhã eu como ah, preto, você não vai comer? hoje eu não quero, não ah, vida, mostra aí mostra o seu amor ela disse o que? ela disse o que? sabe o que ela tá bom? que já aprendi, não precisa de mim vai fazer sozinha em casa é que nem só foi ela que eu tô no sol ela fez tudo quando dá certo só a senhora me faz não, nunca não nunca tirar bola, bola ele foi eu nunca fazer só com uma base foi, vamos ver que vai conseguir vender mais ou eu assim eu compro todas as delas de uma vez só mãe carroprato tira fora vixe sim vixe 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 eu quero o rancho pra mim curtir. Obrigado. Eu acho que, tipo, independente de como será isso, eu acho que depois a Casa da Barra volta, pra mim ter o rancho pra ser uma propriedade pra mim curtir. Sabe? Porque se eu ficar aqui, eu digo, por que eu não poderia estar lá no meu rancho, naquela piscina gigantesca, fazendo coisa no nome de cavalo, entendeu? Que lá é muito bom. Lá é muito, muito bom. Aí depois dessa temporada, se eu bestar a Casa da Barra volta, e o rancho fica pra mim curtição, no mesmo momento. Por exemplo, eu estar aqui, eu podia juntar a minha, e ficar lá, entendeu? Sem a necessidade, necessariamente, de estar com um monte de gente gravando lá. Depois dessa temporada, eu vou pensar no que fazer. Bicho, tá pra nascer uma pessoa que muda mais de opinião do que eu, meu irmão. Ei, eu mudo muito de opinião, eu mudo muito de gosto, eu mudo muito de tudo, sabe, uma hora eu tô muito empolgado com uma coisa, na outra eu já não tô tanto. Uma hora eu quero fazer com o mundo, eu não quero fazer nada. Bicho, sempre foi assim. Acho que é meu signo, né? Gêmeos. E agora que deve estar na lua, em câncer, pronto, deve estar um atacamento só. Meu irmão, e tá bicho da opinião doida do caralho. Obrigado pela paciência, viu, comigo, porque nem eu tenho ultimamente. Por isso que as pessoas que gostam de mim, eu amo muito, assim. Por quê, meu irmão? Não é fácil você gostar de alguém que muda tanto a tua opinião. Eu imagino. É por isso que eu fico muito tempo só, porque tem coisa que só eu tenho que me aturar mesmo. Mas nem entendo, porque assim, sabe? De manhã eu tô de um jeito, à tarde eu tô de outro, à noite eu tô de outro, completamente diferente. Negócio, eu acho lindo, velho, quem mantém uma constância de identidade, assim, sabe, o tempo todo. Mas eu não sou assim. Fazer o quê?